Um motociclista de 34 anos morreu e uma outra pessoa ficou ferida num acidente entre duas motos, foi em Presidente Prudente. Rubens Nakato, como você viu, está ao vivo na rodovia Júlio Budisque, onde ocorreu esse acidente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. A gente está aqui no local do acidente, Casa Grande, bem na saída e entrada também, que são vários motéis que tem aqui nessa região da cidade, foi onde aconteceu esse acidente. Altair está mostrando aqui a pista, é um trecho de pista simples, que requer muito cuidado mesmo dos motoristas que circulam por aqui, por conta de ser esse cruzamento em nível, pista simples, ainda mais à noite, que a visibilidade, a gente sabe, é diminuída, reduzida, então o pessoal tem que ficar mais atento. O que aconteceu aqui? Segundo informações da polícia, havia um casal saindo do motel, cruzando a pista, quando esse motociclista de 34 anos, que ele vinha sentido, né, a Presidente Prudente, do aeroporto para a Presidente Prudente, ele acabou atingindo essa motocicleta que saía do motel, né, esse motociclista de 34 anos acabou morrendo. Viu? Agora, Casa Grande, a gente estava aqui, a gente chegou agora há pouco aqui para a nossa entrada, e tinha um carro parado aqui com duas pessoas, uma inclusive era da família aí desse rapaz que morreu, né, o Wesley Ramalho, era motorista de caminhão, conversei com o primo dele, ele disse que veio aqui ao local porque a família toda, né, não consegue entender, ele disse que veio até aqui para tentar compreender como esse acidente acabou acontecendo, viu? Segundo informações ainda da polícia, né, o motociclista que saía do motel, ele disse que o Wesley, ele vinha, né, no sentido de direção aqui com os faróis apagados, ou melhor, com o farol da moto apagado, então, ele não viu a motocicleta, por isso que houve, então, esse choque, né? Esse motociclista que saía do motel estava com uma mulher de 40 anos na garupa, ela sofreu ferimentos graves, foi levada para a Santa Casa aqui de Presidente Prudente, o estado de saúde dela, segundo a equipe médica, ainda é grave, ela permanece internada nesse acidente aqui em Presidente Prudente, viu, Casa Grande? O Júlio Budiz, que é uma importante via de ligação, né, como o Nakato destacou, o pessoal que vai para o aeroporto, né, além de ligar a outras cidades da região, não é uma rodovia com grande fluxo de carros, a gente observa que durante a participação dele tem uma quantidade de carros que passa, mas não tão intensamente como outras vias, mas o detalhe que ele destacou é muito importante, a questão do farol desligado, ao que tudo indica, isso atrapalhou ainda mais, por quê? Como a gente está observando, é uma rodovia bastante escura, pouquíssimas propriedades aí ao redor, o que não ilumina, né, o que acaba dificultando ainda mais a identificação em um caso como esse do pessoal saindo de estabelecimento comercial que fica ali às margens da rodovia. Vamos ficar de olho e também monitorar na casa a questão da rodovia Júlio Budiz, que rodovia de pista simples, né, então é importante a gente também acompanhar para ver se outros acidentes não acontecem aí nessa rodovia. Obrigado pela participação ao vivo em Presidente Prudente.